O Jogador Português da Season 12 Muitas reformas, vamos tentar saber qual é a sua opinião sobre a temporada passada, esta e mais. Miguel, para já, muitos parabéns pelo EPT Player of the Year Gold. Quando é que foi o teu primeiro EPT, ou seja, quando é que ouviste falar disto e quando é que conseguiste jogar o teu primeiro? Já ouvi-se falar do EPT há bastante tempo, até porque é um circuito bastante renomeado hoje em dia. Mas o meu primeiro EPT foi na Season passada, justamente aqui em Barcelona. Já tinha ido a outros eventos do EPT, em Londres, mas nunca tinha jogado o Main Event. Portanto, foi o meu primeiro Main Event ano passado, exatamente há um ano. Magnif, tu entras, a Season em que fazes Gold EPT Player of the Year, é quando tu jogas o teu primeiro Main e fazes o teu primeiro Green Dance a sério de um festival deste... E fiz, e fiz ITM no meu primeiro EPT que cheguei, e penso que tive chip leader. Ou se não tive, tive-me muito perto disso, no dia 2. No dia 2, se não tive, tive-me muito perto mesmo. É um torneio em que sempre, ou um tipo de festivais e torneios em que se sente desconfortável a jogar. Tu jogaste todos, foi uma decisão consciente depois de abrir o primeiro ou...? Eu, obviamente, não estava a pensar a jogar todos quando joguei o primeiro. Eu vim jogar o primeiro porque gostava, gosto de vir a Barcelona e já tinha cá vindo, uma vez. E é uma boa altura do ano para cá vir a Barcelona, obviamente. E pronto, e eu vim, foi um bocado... Já estava inicialmente a pensar a jogar o EPT, mas conforme as coisas corressem, obviamente, E as coisas começaram a correr bem, fiz bastantes ITMs, e pronto, decidi jogar o EPT. E eu fiz ITM, logo nesse primeiro, e a partir daí, como as coisas começaram a correr bem, live, Fui ao de Malta a seguir. No de Malta, as coisas ao vivo não correram assim tão bem como isso, Mas, no primeiro domingo que cheguei, joguei online em Malta, e foi quando ganhei o Sunday 500. Um torneio de jeitozinho para se ganhar, hein? Portanto, não foi bom ao vivo, mas online compensou, obviamente. Pronto, a seguir a Malta foi Praga, que é o Sufame, num dos últimos torneios, ou mesmo no último, Um 2K Turbo, Bounty, fiz quarto, penso eu, acho que foi quarto. Pronto. Isso, impulsionou-me para ir às Bahamas, né? Consegui ganhar em Praga e tal, Bahamas, um sítio turístico, toda a gente fala. Estamos a bater mais ou menos estes filhos, vamos tentar assim, uma cena mais exótica. Exato, também era um destino que eu gostava de conhecer, obviamente, né? Pronto, nas Bahamas também não foi das melhores etapas, não foi nada especial as Bahamas. No meio dessa caminhada, quando é que te apercebeste que existia a leaderboard, ou que tu estavas... Isso foi a seguir às Bahamas, foi Dublin, e no fim de Dublin. Eu vou lá ver a leaderboard, porque eu já sabia que estava no top 10, desde o início de Barcelona, estive sempre no top 10, e quando fui ver eu estava em segundo, na leaderboard. Só que o que é que acontece? Em nono, estava o Miguel Silva em segundo, e em nono, ou em décimo, qualquer coisa do género, estava o Miguel Gomes. E eu achei aquilo estranho, e fui lá ver, e os resultados de Dublin, que ainda foram bastantes, estavam no nome Miguel Gomes, e eu, pronto, mandei e-mail, e eles retificaram aquilo, e com essa junção, fiquei em primeiro. E então, a partir daí, claro, agora, já que fui a todos, vou ao Mónaco também, e vou tentar ganhar, apesar de, na altura, saber que não dava nenhum prémio monetário, mas pronto, é sempre um prémio prestigiante, e é sempre uma espadinha, que eu nunca, já, nesse circuito, fiz um circuito inteiro, não consegui uma espadinha, mas consegui esta. Certo, é sempre de destacar que a regularidade acaba por ser aquilo que um jogador de póker almeja, não é? Sim. A consistência e a regularidade, e acaba por ser um prémio de exatamente desse chão. É difícil, é, conseguir manter, jogar, médio, um high stakes, ao longo de muitos anos, isso, é, para mim, pronto, o que é mais... De valorizar. Exato, de valorizar, e é, é bastante difícil, conseguir isso, uma coisa é andar a jogar high stakes um ano, pronto, isso, qualquer pessoa pode conseguir, obviamente, porque lhe está a bater, porque está numa boa rana, eu também já tive fases em que tive de ser os limites, obviamente, parto, parto. Olha, sobre este EPT que fecha agora, abri muito bem para os portugueses, tivemos algumas deep runs mesmo neste último dia, vamos tentar dar conta ainda na PokerPT.com, numa notícia de encerramento total, como é que tu avalias a tua prestação nesta torneio de abertura, num dos últimos formatos EPT do Barcelona, que depois podemos tentar especular um bocadinho do que vem para o futuro, e o que é que achas do torneio em si visto de fora, ou seja, no que julgaste e visto de fora? No que julgaste, ou seja, nas tuas prestações, nos torneios que fizeste, nós conseguimos encontrar alguns ITMs e alguns resultados neste, é óbvio que tentamos sempre palmejamos ao primeiro e às final tables e a esses gordos, da tua experiência individual, sais com o... julgo eu que achas que ainda há valor aqui, mas desta vez na U consiste agarrar aí ao certo. Ali, pelo menos nos 10 capas, até a mim me magoou a forma como eles te levaram as fichas. Sim, é verdade, esta etapa de Barcelona não me correu como eu estava à espera, obviamente. Só fiz 3 ITMs, 3 ITMs, ganhei o satélite, o iRoller. Mas os ITMs foram tudo em hiperturbs e foram mini-cash, praticamente. Dentro da nova estrutura de pagamentos? Quase ou vai indo, basicamente. Pronto. O que... Eu não gosto muito. Acho que não... Pá, não me puxa muito esta nova estrutura. Não sei, eu também... Eventualmente será algo a ajustar. É um argumento de que, se tu fizeres o lugar que fazia a ITM, tu vais ganhar o mesmo, mas não sei se isso é bem assim, se não, mas ainda não, também tenho que analisar melhor. Ainda vamos todos ajustar esta nova e se calhar que também com a experiência, depois ajusta-se ou não. Mas obviamente que isto favorece o jogador mais criativo, se calhar, parece, não sei. Em princípio parece ser essa a razão principal e, se for boa para ele, nunca é má, em geral, para a economia, não é? Sim, é bom para a vida do jogo, não é? Isso, por um lado, é bom. É bom, é bom. Olha, vamos fechar Barcelona. Barcelona fecha EPTs. Queres dizer mais alguma coisa sobre os pagamentos ou as pay-out? Não, 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 também, eu também não tenho uma opinião completamente definida acerca disso, porque também, eu nem sabia que era assim, só quando cheguei a Barcelona é que sei, ainda não analisei bem como é que isso foi. Foi uma surpresa um bocado para toda a gente também. Sim, sim. A malda não dava à espera, principalmente os regulares, não é? Isso é que se afeta mais. 2017, muitas novidades, novos sítios, Panamá, Macau, se calhar New Jersey, o mercado americano é sempre muito atrativo, mas antes de irmos aos norte-americanos, Panamá e Macau, interessante, não interessante, mais interessante que as Bahamas, por exemplo? Macau, por acaso, gostava bastante de visitar Macau, acho que é um dos sítios que eu gostava de ir, e se puder ir com o póquer, obviamente. Ajuda porque o Grindança permite fazer também dinheiro lá, para além de conhecer a cidade. Sim, sim, sim. Eu gostava de visitar alguns países asiáticos, nomeadamente Japão, gostava de ir a Macau também, e entre outros. Sim, sim. Então, dentro dessa medida, e se calhar não há de ser um Player Championship o próximo que vais jogar, Portugal, ou Malta, ou República Checa, depois do WCups, que é o que eu penso que vais atacar a seguir, live, Portugal ou fora? Provavelmente fora, mas não sei, porque eu ando um bocado... não ando muito contente com qualquer live. Ultimamente, tipo, eu tive Monte Carlo, foi muito bom, mas depois Vegas foi bastante mal, agora aqui em Barcelona também não correu nada de especial, de jeito. Portanto, essas são as alturas em que se calhar se ria valia. Exatamente, que isto... nós ao vivo jogamos muito menos torneios que online, obviamente, e o que eu jogo num dia online, se for preciso jogo num ano ao vivo, ou... pronto, também estou a exagerar, mas... Percebe-se a comparação e a escala? Pronto. E, obviamente, que eu sei que os torneios que eu ando a jogar ao vivo são bastante... bens bastante elevados, e que ter uma swing gigante é uma coisa normal, obviamente, só que... custa sempre. Obviamente, custa sempre, porque é bastante dinheiro, obviamente. Olha, vou desejar boa sorte para os WCups, porque... e para todos os portugueses que grindarem, que estiverem lá fora a grindar os maiores torneios online, e... e boa sorte para os torneios ao vivo também, deixar-te uma última palavra lá para casa, ou para a malta que quiser participar nestas aventuras, nestes festivais, tanta gente teve aqui em Barcelona, incrível a quantidade de gente teve aqui a jogar ao Poké. É verdade, estavam aqui muitos portugueses, não sei como é que... como é que é possível ninguém conseguir ganhar um torneio. É mesmo uma coisa incrível. Com a qualidade que temos no nosso país, a nível de Poké, não percebo. Foi mesmo... a variância virou-se mesmo contra nós, e isso... e não houve nada a fazer. Igual há bocado faz parte também. Infelizmente também faz parte, e nós também sabemos... temos a variância e lidar com isso. Desta vez voltamos a ter executantes com muita qualidade a fazer de perrenos nos torneios gordos, e faltam-nos aquela pontinha de sorte, não é? Exato. Exato. Eu não vi bem, não sei bem como é que eles perderam, mas ouvi dizer que foram jogadas bastante... bastante más, e claro que é difícil... ranar bem no Poké, ranar bem no momento certo, principalmente nos últimos 20 ou 30 de um EPT, como é óbvio, que é... isso é que é o ranar bem, na minha opinião. O ranar bem é... claro, ranar bem no torneio que dá um milhão. Aí, sim, isso é que é o ranar bem, do Poké. Olha, obrigadíssimo. Muitos parabéns mais uma vez. Muito boa sorte para os Tugas no online e no live. Diz. Não, era só para agradecer o apoio da malta, dos meus amigos, e a malta que manda mensagens no Facebook a agradecer. E agradecer ao David, também, que tem sido o meu Poké mate, e que por acaso fui eu ganhar o Player of the Year, podia ter sido ele perfeitamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.